Ex-prefeito de Igarapava, em São Paulo, teve pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele está preso de forma preventiva desde agosto do ano passado. Carlos Augusto Freitas é acusado de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, usurpação do exercício de função pública, uso de documentos falsos e organização criminosa. No pedido de liberdade ao STJ, a defesa alegou que a prisão preventiva não foi embasada e sustentou a possibilidade de uma medida cautelar diferente da prisão. A defesa argumentou ainda que o mandato de Carlos Freitas como prefeito já se encerrou e, por isso, não há risco à ordem pública a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Mas a presidência do STJ negou eliminar. De acordo com a decisão, a prisão preventiva se deu pela periculosidade social do acusado, a gravidade concreta dos crimes e que, mesmo após o término do mandato, o ex-prefeito e outros investigados foram pegos em poder de dados e informações específicas sobre a gestão do atual prefeito, fato que também justificaria a prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma do STJ. Obrigado. Obrigado.